Voltamos, voltamos com o show que o Brasil quer assistir pela sua TV Cidade, a TV que tem conteúdo de verdade, mandando imagens para três emissoras desse país. Agora eu quero mandar um abraço para a TV Beltrão, de Francisco Beltrão no Paraná. Todo sábado aí pela TV Beltrão, um abraço para o Portuga, Bigode, Marquinhos e seu Rui Machado e seu Valmor. Toda a equipe da TV Beltrão, TV aberta de Francisco Beltrão e todas as cidades ao redor de Francisco Beltrão no Paraná, recebendo a imagem do show que o Brasil quer assistir. Mas vem aí agora, para cantar para vocês, para emocionar vocês, vem aí, Ademir de Souza! Ademir de Souza, meu amigo, tudo bem? Estamos aí para apresentar o trabalho novamente, né? Mais uma faixinha do nosso CD. Certo, legal. A música você vai mostrar como é? Nós vamos mostrar um pouco o Rio de Sambas, que é Fulo da Vida, Canto Chorado e Reivindicação. Legal. Ademir, me conta uma coisa, seu telefone de show já vai aparecer na barra do vídeo e tente para a gente, tente para a gente. Vamos lá. Beleza, estamos aí. Não me negue um beijinho, não me negue um denguinho, eu fico fulo da vida, se me nega carinho, Não recuse meu apago, não recuse meu abraço, eu fico fulo da vida, meu bem, quando você de mim faz destem. Eu fico fulo da vida, meu bem, quando você de mim faz destem. Piso no rabo do cachorro, jogo água fria no gato, saio pra rua estressado, trabalho mal-humorado. Não almoço e nem lancho, não dou trela pra ninguém, eu só me acalmo quando volto pra casa e fico de bem. Não me negue um beijinho, não me negue um denguinho, eu fico fulo da vida, se me nega carinho, Não recuse meu abraço, não recuse meu afago, eu fico fulo da vida, meu bem, quando você de mim faz destem. Eu fico fulo da vida, meu bem, quando você de mim faz destem. Chora, cavaquinho, chora, divide comigo essa dor, de um alguém que foi embora, e até hoje não voltou. Chora, cavaquinho, chora, divide comigo essa dor, de um alguém que foi embora, e até hoje não voltou. Coração dilacerado, bate forte e repicando, o meu canto não tem graça, sou um cantador chorando. Chora, cavaquinho, chora, divide comigo essa dor, de um alguém que foi embora, e até hoje não voltou. Chora, cavaquinho, chora, divide comigo essa dor, de um alguém que foi embora, e até hoje não voltou. Falaram de mim, abalaram nossa paz, camas separadas, meu bem, já é demais. Falaram de mim, abalaram nossa paz, camas separadas, meu bem, já é demais. Meu bem, me deixou de castigo, mas eu vou reivindicar. Tenho direitos adquiridos, trocamos anéis, construímos um lar, meu amor, assim não dá, não maltrate quem vive pra te amar. Com carinho e dedicação, minha defesa vou advogar, inocência comprovada, com juros e correção, vais pagar. Meu amor, assim não dá, não maltrate quem vive pra te amar. Legal, legal, Ademir de Souza, no show que o Brasil quer assistir. Legal, você vem de Niterói? Vem de Caraí, Niterói. Caraí, Niterói, Niterói, caraí. A cena hoje estava engarrafada. É? Estava ruim? Levamos um sustinho. Que isso. Até daqui a pouco, Ademir volta no show que o Brasil quer assistir. É a música que o povo gosta. A música que o povo quer desfila nesse palco sagrado da TV Cidade. E para três emissoras do nosso país. Agora, vem aí mais um quadro que é sucesso no programa. Tá na boca do povo. Tá na boca do povo. A produção selecionou uma cantora que está fazendo muito sucesso. Muito sucesso. Simone Mendes. A música Erro Gostoso. Vamos ver. Na boca do povo. Com a música Erro Gostoso. Jader, acha justo ou não acha justo? Bom, a Simone, eu acho que está vivendo o seu grande momento, né? Eu acho que ela deve ser atualmente a cantora de maior destaque popular no Brasil. Não está me vindo a cabeça nenhuma outra que esteja com destaque tão grande nos programas principais de televisão. Enfim, nas rádios, 200 milhões de visualizações na internet. Deve estar indo para abelhão aí, sei lá, ou quase isso. Quer dizer, ela está no momentão dela, né? E ela tem uma história muito grande, né? Vale registrar, vale lembrar os mais novos. Ela e a irmã Simária, né? Que todo mundo conhece. Foram backings vocais do Frank Aguiar. Lá nos anos 2000 e alguma coisa. Lá pelo começo dos anos 2000. Então, são cantoras que têm uma história muito longa, têm uma estrada muito longa já. Então, eu acho que depois que ela se separou da irmã, está cantando sozinha, eu acho que teve um esquemão muito bem montado pela sua assessoria e tal. E ela está conseguindo um destaque muito grande. A música é legal, a música é romântica. Ela é uma grande cantora, tem uma voz poderosíssima. E está aí vivendo esse momento bacana para ela. Está de parabéns, está na boca do povo. É, está na boca do povo, na opinião também de Jader. Vamos ver a opinião de Marcos Casanova. Acha justo, Simone Mendes. Música Erro Gostoso, na boca do povo. Mas super justo, cara. Super justo. Simone dá um show, levanta a galera nos shows em casa, no churrasco. Justíssimo. Vamos ver o que diz Chico Santos. Chico Santos, Simone Mendes. Erro Gostoso é o nome da música. Acha justo está na boca do povo. É. O seu é, o seu é, o seu é, o seu é Chico Santos. Foi desanimador. Não, a música, ela realmente dá dupla, né? Que é, né? O Jader pode não concordar comigo, mas esse tal de foguetinho aí de 300 milhões, não sei. Isso eu não acredito muito não. Ela tem muito público, obviamente. Mas, eu acho que ela merece, sim. Ela, pela batalha dela. Merece? Merece, sim. Eu acho que merece, sim. O homem que lançou um monte de artistas nesse país, semana passada ainda comentamos, ele lançou Falcão, lançou... Me ajuda aí, Jader, lançou... Guilherme Arantes. Guilherme Arantes. Fábio Júnior. Quem? Fábio Júnior. Fábio Júnior. Fábio Júnior. Trabalhou com Leandro Leonardo, Roberta Miranda. Roberta Miranda. Roberta Miranda. E por aí vai afora... Vamos falar o mês todo aqui. Quando era... Zezé de Camargo. Zezé de Camargo. Quando era produtor da Som Livre. Falcão. Falcão. Falcão, Falcão. Mas, fal... Hã? Do Faustão. Ah, do Faustão. Do Faustão. Produtor do Faustão. E detalhe, eu vou repetir, porque eu falei semana passada, mas vou repetir, o maior lançamento dele, na minha opinião, a maior artista que ele lançou, forçado pela direção da Som Livre, foi... Neuzinha Brizola. Neuzinha Brizola. É filha do golejo governador, Leonel Brizola. É, quem não sabe, é jovem, filha do governador Leonel Brizola, que já está falecido. A Neuzinha também faleceu há pouco tempo também. A Neuzinha também faleceu? Não me falaram nada, não me falaram nada. E aí, foi uma imposição do diretor-geral da Som Livre. Como é que é o nome mesmo do diretor? Não, era uma, na época, era uma jogada que, entendeu, como governador, obviamente. Não podia dizer não. É, e o João participou, participou também da campanha, aquela coisa toda, apoiou, entendeu? Então, politicamente, tem aquela coisa. E aí, sobrou para a gente, tudo bem, entendeu? Mas foi... Mas foi bom, foi bom. Eu gostava dela tentando, eu gostava. Eu gostava da Neuzinha Brizola tentando. Mas vamos lá já, teria que perguntar alguma coisa. Não, eu concordo com o Chico, essa coisa da internet, ela, essas redes sociais, todas elas, eu estou incluindo todas, eles te mandam lá todo dia um recadinho, quem tem página, quem tem perfil, enfim, recebe lá o recadinho para você comprar, impulsionar as publicações. Então, obviamente, se você pagar lá com o seu cartão de crédito sempre essas redes, eles colocam para mais pessoas verem. Então, tem esse esquema realmente de... Isso é... Robozinho. Não, não é um robozinho, é um impulsionamento pago. Isso não é escondido, não. Isso você recebe todo dia, quem tem qualquer rede social, página profissional, você recebe lá para você pagar, para impulsionar, para atingir mais pessoas. Eles colocam no feed de notícias de todo mundo. Empresas grandes fazem isso, grandes empresas também fazem e artistas também fazem. Então, realmente, tem essa produção dos artistas muito famosos também fazem muito isso. Mas eu só falei nesse ponto porque eu reconheço que ela realmente já tem um grande público. Pelos muitos anos de carreira, ela tem essas visualizações todas porque ela já tem uma história, então, por isso, ela atinge mais gente. Legal, legal. E daqui a pouco vem ele para cantar aqui. Mas agora, antes, eu quero mandar um abraço para a TV Grande Rede, em Valença do Piauí, no Piauí. Um abraço para a TV Grande Rede, todo sábado às 14 horas, em Valença do Piauí e todas as cidades em torno. Um abraço para toda a equipe, sábado às 14 horas, o show que o Brasil quer assistir. Mas agora, vem aí, para cantar para vocês, vem aí, Jader, 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 qual é a música? Vamos, numa das antigas, vou cantar para relembrar, é, Entre Ela e o Caminhão, disco do meu antigo. Legal, Entre Ela e o Caminhão, no show que o Brasil quer assistir. Sou caminhoneiro e corto o chão por esse mundo. Levo comigo na bagagem solidão, dentro do peito, uma paixão trago escondida. Estou dividido entre ela e o caminhão. Cada viagem cresce, mas minha incerteza, eu não consigo decidir o que fazer. No caminhão eu vivo muitas aventuras, enquanto ela em casa só me dá prazer. Já percorri os quatro cantos desse mundo, com sol ou chuva na cabine do trucão. Quando anoitece, aumenta mais minha saudade, vejo seus olhos nos faróis do caminhão. Aumento o rádio, piso o fundo, sigo em frente, com Deus na mente e ela no meu coração. Nesse dilema vou levando a minha vida, vejo seus olhos nos faróis do caminhão. Já percorri os quatro cantos desse mundo, com sol ou chuva na cabine do trucão. Quando anoitece, aumenta mais minha saudade, vejo seus olhos nos faróis do caminhão. Aumento o rádio, piso o rádio, sigo em frente, com Deus na mente e ela no meu coração. Nesse dilema vou levando a minha vida, vejo seus olhos nos faróis do caminhão. A música é de autoria de Jean e Floriano Gonçalves. Floriano Gonçalves, um abraço para o Jean e para o Floriano Gonçalves. Saudades do Floriano. Floriano Gonçalves, estou de vinho e não vem, meu filho, sai da toca. A gente vai para São Paulo. E arranjo Jânio Santoni, de São Paulo, arranjo Jânio Santoni. Que era cunhado do Antônio Marcos, do querido Antônio Marcos. Que conheceu o Antônio Marcos lá na gravadora, lá em Copacabana, na RCA. Casado com... O Antônio Marcos casou com um monte de gente. Não, não, não. É irmão da Maralina. O Jânio Santoni. O Jânio, maestro, é casado com a Maralina Raizadã. Isso, casado com a Maralina. Que me dirigiu nesse disco, dirigiu minha voz. E que é irmã do Antônio Marcos, do Mário Marcos, grande compositor também, muito famoso. Então, grandes amigos, um beijo para eles. E o Floriano, a gente ia para São Paulo e o Floriano nos dava uma assessoria enorme. De que ia para os lugares todos, o Floriano sempre... A gente não conhece... A gente conhece São Paulo, mais ou menos, mas trânsito, essas coisas, já complica um pouco. Compositor. Aí, um grande compositor, empresário. E também empresário. Isso. Ele tem uma empresa muito legal, bacana. Tem uma empresa que aluga de indaste. Isso. Nas prefeituras. Aquele super de indaste. Aquelas obras grandes de São Paulo. O caminhão travou na... Embaixo do viaduto. Embaixo do viaduto. Ele vai lá para o didaste e levanta o viaduto. É um negócio fantástico. É, muito legal. Floriano João Sala. Um abraço, Floriano. Saudade. Um abraço. Valeu, gente. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Mandando um abraço agora para a TV 3 de 3 Rios. Todo sábado, às 14 horas, com reprise domingo, às 14 horas. A TV 3 de 3 de 3 Rios manda o nosso programa para 52 cidades do estado do Rio de Janeiro. Um abraço para toda a etipe, seu Antônio Carlos e toda a etipe da TV 3 de 3 Rios. Sábado, portanto, 14 horas. Domingo, reprise às 14 horas aí para vocês e todas as 52 cidades do estado do Rio de Janeiro. Olha, nós estamos em cima do laço. Tem muita gente ainda para vocês. Eu volto já, depois dos comerciais, Brasil. Já, já eu volto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho